E aí, chico! Bota no lixo! Se não, a bolsa põe aquilo que tem. Olha a bolsa ali, olha! E aí, mas deixa de grito, também. direto no celular, esse menino vai ser, esse menino vai virando tudo lá, vai pegar. Não tem tempo não. Tem gente que tem outro bote desse. Tá. Ele no celular e ele vim fazer o trabalho da minha cabeça. Vou passar o fone aqui. Não é certo não, tem gente que puder se pegar. Bota pra lá essa mídia. Vou passar o fone aqui. Vai pegar, vai pegar a colher pra frente. Bota pra lá essa mídia. Então, avisa que a senhora terá a presença da empresa, hein? Não fiz aí, disse calça não. Por que ele tá esquivando, não? É remédio, ele botou, deve validar remédio. Vou buscar um fone de chão. Vou buscar, vou buscar. Não fiz aí não. Vou buscar o fone de chão. Ele botou remédio dentro, tá com cheio de remédio. Que ela ver meu meio. É pitorzinho. É pitorzinho. Ele é? Pitorzinho! O que você está me chamando? Abre ali para ele, pega a chave do povo. Olha, o que você está me chamando? Olha, o que você está me chamando? Eu vou comprar ali. Foi ele? Foi. Vai, assista o desenho. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Olha, desenha. Olha, bonitinho. Olha o palavão. Eu vou pular o desenho. Olha o palavão. Eu vou pular o desenho. Vai, vai. Obrigado.